Gente, ó, pintei a blusa aqui, mas agora eu percebi que ficou pontinhos brancos sem preencher. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou voltar, ó. Voltar com a tinta. Esse tecido que eu tô pintando, gente, eu tô experimentando, tá? Ele é de segunda linha da Estilotex. É um tecido que ele é embanhado, ele já vem embanhado, tá? Assim, a tinta, o pincel não corre bem nele, não? E ele suga um pouco a tinta, mas eu vou depois dar uma diluída maior na minha tinta pra ver se vai agilizar. Mas eu gostei de pintar nele e eu acho que é uma alternativa boa, tá? Porque tá muito caro, né, gente, os materiais pra gente tá comprando aí pra fazer pintura, tá? Mas vamos lá. Ó, aqui, ó, eu tô com o pincel filete. Gente, com a cor marfim, pincel filete, a sua tinta tem que tá um pouquinho diluída. Eu vou fazer com o pincel bem em pé, ó, uns tracinhos aqui, ó, em volta da íris, tá? Na parte de cima, você usa só a sujeirinha do pincel, porque ele tem que ficar mais quase inundando pra ver, tá, gente? Os tracinhos que tem que ficar mais em evidência são os aqui da parte de baixo do olho, tá? Mas se você tiver com medo de fazer o tracinho e tal, é só deixar sem fazer, tá? Seu olho também vai ficar bonito e é uma outra forma de fazer olho, tá, gente? Não precisa fazer exatamente como eu aqui. Mas o ideal é você tentar coisas novas pra sua pintura ir melhorando, né? Depois você vai vendo o que fica legal pra você, o que você gosta e vai aplicando na sua pintura, criando assim a sua própria identidade na pintura, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto aqui seca, a gente vai fazer essa flor aqui, tá? Essa flor é sempre muito básica. Nós vamos preencher o miolo de amarelo, né? Aí você pode usar um pincelzinho quatro mesmo, de número quatro, ó. Vamos preencher com amarelo, com cerâmica, telha, até mesmo verde oliva, tá? Você pode vir cá, ó, colocar um pouquinho na base, tá? Aí eu vou pegar o verde oliva, gente, porque eu achei que não deu tanta evidência pelo fato do cabelo ter uma cor muito parecida com o caramelo. Olha, eu acho que com o verde oliva ficou melhorzinho, tá? Pode ser o verde oliva, só pra dar um pouco de profundidade no miolinho. Vou dar um zoom pra ficar mais perto, pra vocês poderem ver, tá? Aí eu vou pegar agora o pincel quatro, quatro não, seis. O pincel seis. Tá? Eu vou escolher uma cor aqui. Gente, eu vou usar o sépia, tá? Mas isso aqui, gente, eu gosto de tá fazendo com sépia, com violeta cobalto, com violeta, com azul marinho, azul petróleo, tons de rosa escuro, tá? Essa parte aqui, ó, do miolo. Eu faço essa florzinha bem básica. Ela é uma flor bem característica dos desenhos do professor Rogério. Eu não sei se eu citei, mas esse desenho é do professor Rogério, ele cedeu aqui pra gente tá pintando no canal, tá bom? Então, você pode tá pintando aí, seguindo esse meu passo a passo aqui, tá bom? Eu tenho autorização dele pra tá trabalhando com esse desenho. Tá? Então, tá. Gente, preencheu até metade, ó, esfumou pra não ficar de visãozinha. E aí, a gente vem com o branco, tá? De preferência, um branco que não esteja muito líquido, tá? Ó, peguei outro branco aqui, tá? Eu sempre tenho de dois a três potes de branco. Por quê? Porque um eu deixo mais molinho, outro eu deixo com médio, e outro eu deixo já bem mais seco o branco, tá? Quando ele tá mais grosso, fazer transparência. Quando ele tá em tom médio, sem a textura média, pra fazer esses acabamentos aqui, ó. E quando ele tá mais molinho, pra fazer o olho, preenchimento de roupinha, né, de blusinha. Tá? Então, esse vídeo, gente, ele tá recheado, esse passo a passo, ele tá recheado de dicas. Tá? Recheado mesmo de dicas, vale super a pena você deixar pelo menos um like aí pra mim, tá? Eu sei que tem bastante tempo que eu não posto vídeo aqui pros membros, mas é porque, como o YouTube repassa muito pouco esse valor aqui pra mim, eu acabo dando um pouquinho mais de prioridade, né, pras encomendas mesmo. Não é nem pro outro canal lá, não. Pras encomendas porque eu preciso, né, gente? Pagar as minhas contas. Ó, a ponta aqui eu vou deixar mais branquinha, tá? Só pra dar um destaquezinho maior. Depois eu posso voltar e retocar, que fica melhor, viu? Já que eu tô com branco aqui, porém, eu vou pegar o branco mais diluído, vou com o cabo do pincel mesmo, ó, eu vou fazer um enfeitezinho no cabelo. Sempre molhando o cabo do pincel. Aqui também, ó. Tá? Aí, agora a gente vai fazer os cílios. Pessoal, pros cílios a gente vai usar um tom de marrom, tá? Pode ser rústico, pode ser até sépia, pode ser jacarandá, tá? Terra queimada. Só tem que tá mais molinho e o seu pincel filete, de preferência, sem pontas duplas. Eu sei, é difícil a gente conseguir um pincel sem pontas duplas, né? Ó, pincel em pé. Vou fazer o contorno. Subo com o contorno aqui, ó. Aqui, ó, eu vou levantar, tá? Ó, já levanto, puxando os cílios, tá? Mão leve. A base do cílio mais gordinho, depois você levanta. Quando chega mais no meio? O que é isso, neném? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, amor? Você caiu? O que foi? Sempre molhando o pincel, ó, com o pincel bem em pé, tá? Se fazer com a mão bem leve, isso reflete no cílio, ó. Ele fica com um movimento mais fluido, tá? Se quiser fazer os de baixo aqui, ó, pode fazer, tá bom? Vou fazer o outro lado. Vou fazer o outro lado. Ó, puxa aqui pra cima. E aí, aqui, a gente continua fazendo os cílios. Obrigado. Debaixo, ó. Tá? Aí, aqui é a sobrancelha, ó. Tem gente que prefere descer o cabelo um pouco mais pra não ter que fazer a sobrancelha. Tá? Se quiser com o pincel filete, ó, dá um acabamento aqui, mas eu gosto de fazer com o próprio pincel, tá? E aí, com o pincel filete também, a gente vem aqui na parte aqui, ó. E puxa uns fiozinhos. Se você quiser fazer o fio mais encaracolado, faça mais encaracoladinho. Eu gosto. E aí, com o pincel filete. Tá? O ideal teria de fazer com a cor mais clara, essa cor cor escura. Com o marrom fica mais bonitinho, tá bom? Agora, a gente vai finalizar aqui a blusa. A blusa eu vou preencher com branco o restante da blusa aqui, ó. E aí, com o marrom fica mais bonitinho, tá bom? E aí, com o marrom fica mais bonitinho. E aí, com o marrom fica mais bonitinho, tá bom? E aí Pincel 4, tá gente? Que eu tô usando 4 não, 2 Esse pincel aqui é 2 E aí E aí E aí E aí E aí Ó Preencheu Aqui, ó Com a sujeirinha do pincel Repara que no desenho tem aqui, ó Uma Ó, você tem que sombrear, tá? Aqui eu vou usar só a mesma sujeirinha do pincel Pra não ficar uma cor muito forte Aqui, ó Né? Tem que ter aquela pequena divisão, ó Da blusa Agora com o pincel filete com a tinta branca mais diluidinha Eu vou fazer um detalhe aqui, ó Mas você, gente, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? O importante é só você saber onde colocar sombra Onde você colocar a luz Esses outros detalhes de acabamento É você que decide se você vai fazer ou não É você que decide se você vai fazer ou não Certo? Pessoal, a blusa tá pronta O brinco eu vou tá preenchendo Com preto, tá? Peguei a tinta branca, mas é preto que eu quero Vou preencher com preto E aí Tá? Tá? Agora a gente vai colocar o ponto de luz, vou colocar um ponto de luz normal mesmo, simples, porém vou colocar com o cabo do pincel bem grande, ó. Vou colocar aqui, um aqui, outro aqui, dois. O olho dela é grande, vou botar dois pontos de luz bem grande, tá? E vou também, eu vou colocar aqui, ó. Na parte de cima, ó. Um tracinho, como se fosse uma vírgula gordinha no meio, no centro, ó. Tá? Na parte de baixo, ó, posso fazer também um pouquinho. Uma menorzinha, que eu quero esse olho bem iluminado. Viu? Agora eu vou limpar o meu pincel filete, que eu usei. Vou vir, ó. Na boca aqui, ó. Eu vou realçar aqui, que eu achei que ficou clarinho. Dar um retoquinho aqui abaixo do nariz. Volto com o pincel no nariz, gente. E aí, eu dou uma batidinha, só pra não ficar linhas. Tá? Agora a gente vai fazer o retoque. Eu vou usar o pincel pra poder fazer a luz do cabelo, gente. O pincel número seis, tá? Da linha 421. Ele tá seco, isso é bem importante. Pincel seco pra dar o retoque no cabelo. Isso faz uma diferença enorme, tá? Então, eu vou pegar o marfim de um lado só. Posso vir até aqui no dedo, ó, e tirar o excesso. Pra ter certeza que tá de um lado só. E eu vou vir com o pincel, ó, inclinado. A 45 graus, mais ou menos. Ó. E aí, eu vou dar aqui o ponto de luz, tá? O meu ponto de luz vai estar mais central aqui, ó. Na franja vai ser onde eu vou deixar com mais evidência. Gente, se você gostar dessa aula, tem um botãozinho aí com coração. Que é pra você também poder fazer doação, se você quiser, pro canal, tá? Tipo, valeu demais pela aula, se você gostou bastante, quiser fazer doações de valores, tá? Dois reais, cinco reais e assim por diante. Ó. Aqui eu vou iluminar. Da mesma forma, ó. Só um pouquinho. Aqui, eu vou iluminar só aqui, mais na parte central mesmo. E aí, eu vou iluminar só aqui, mais na parte central mesmo. Tá? A orelha, né, gente? Nós ficamos sobre a orelha. Então, com o pincel número dois e a cor jatobar, que a gente usou pra fazer a pele. Bom, vou pegar uma isquinha de tinta do lado só do pincel, ó. E vou fazer aqui a parte mais escurinha. Prontinho. E a nossa bonequinha tá pronta. Agora, eu vou tirar o zoom. Se vocês quiserem colocar mais detalhes, pode ficar à vontade. Pode caprichar aí nos detalhes. Eu vou dar aqui, ó, com o pincel número dois. Uma batidinha com branco aqui, ó. Pra dar uma iluminada aqui nesse miolinho, né? Ó. Tirando o zoom, ó. Pra vocês verem como ela ficou. É uma boneca simples, porém, bem caprichadinha, bem bonitinha. Tá? Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.